Vamos acompanhar aqui, direto do penário. Dilma Mendes para o voto. Presidente, boa tarde, mais uma vez, boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Por videoconferência, o voto do ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Dizendo que reputo preenchidos todos os requisitos necessários para o conhecimento da presente ação direta, uma vez que se trata de pretensão formulada por... Em pauta de IBA 482, referente PGR. ...dotada a impugnação de ato normativo federal primário, dotado de generalidade e abstração. Jogamento de ação contra a legislação que impede antes da federação de exibirem contra a prestação das concessionárias para a instalação de infraestrutura. Dada notável com a quantidade do debate em exame, como vimos, inclusive, das sustentações, considero oportuno aclarar como a legislação impugnada se relaciona com os desafios atuais do setor brasileiro de telecomunicações. Saliente-se que essa explicação não almeja reduzir a discussão jurídica aqui enfrentada a um mero juízo consequencialista. Antes, intenta privilegiar as contribuições dos Amicicuri, que ampliaram significativamente a compreensão técnica da matéria aqui trazida. O setor brasileiro de telecomunicações passou por importantes mudanças, como já foi destacado em falas nas sustentações, na década de 90, com a aprovação da emenda constitucional 8 de 95 e da lei 9.472 de 97, que promoveram a liberalização do setor e a privatização do sistema Telebrás. Essas reformas alinharam-se a uma agenda internacional de abertura do mercado de telecomunicação, a competição e a livre concorrência. Entre nós, o modelo regulatório centrou-se na promoção da universalização do acesso ao serviço de telefonia fixa comutada, STFC, explorado em regime de concessão, em paralelo com as modalidades de serviços explorados em regime privado de interesse coletivo. Estou citando a obra muito conhecida de Márcio Iorio Aranha, Direito das Telecomunicações. Embora as estratégias de universalização de telefonia fixa tenham gerado resultados expressivos, as políticas de telecomunicações em âmbito mundial enfrentam o desafio de responder às transformações econômicas e sociais desencadeadas pelo crescimento da modularidade das infraestruturas no setor de tecnologia de informação e comunicação e pela ubiquidade das redes de internet de alta velocidade. Ainda que intuitivamente a internet seja considerada um espaço livre e desregulado, onde os custos de criação e replicação das informações seriam tendencialmente nulos, a conexão dos usuários à rede depende da prestação de serviços de telecomunicações e da interação entre agentes econômicos que atuam de forma verticalmente integrada entre a camada física composta pela gestão de infraestrutura de telecomunicações, a camada de protocolo e a camada de conteúdos e de aplicações. Como destacado na literatura especializada, embora a internet pareça funcionar como um todo integrado, independente da distância entre o usuário final e o serviço que ele ou ela acessa, há diferentes funções de transporte dos dados na rede que precisam ocorrer para o acesso. Às vezes, diferentes pedaços do transporte desses dados são controlados por diferentes atores econômicos. Por isso, a rigor, a provisão do serviço de internet para um consumidor requer que todas as partes envolvidas, controladores de redes, provedores de acesso e aplicativos, se coordenem economicamente. Isso está em Benjamin Stalwart Minor, Telecommunications, Raw and Policy. É por isso que, nos últimos anos, diversos estudiosos têm advertido sobre a importância de se investigarem as regras jurídicas que definem os investimentos e contratos na infraestrutura da rede que dá suporte à internet, já que, no limite, são esses fatores que potencializam as chances de a população ter acesso à rede, o que, é claro, possui consequências drásticas para a realização do direito de acesso à informação. Como esclarecido pela professora Laura de Nardes, da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, a arquitetura material da internet não é alheia a aspectos políticos e culturais, mas, pelo contrário, é profundamente carregada desses valores, de modo que as decisões que definem essa arquitetura da rede impactam diretamente as possibilidades de exercício de direitos de liberdade e de acesso à informação no mundo online. Há significativo consenso entre acadêmicos, entidades reguladoras e instituições internacionais, como a União Internacional de Telecomunicação da ONU e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, no sentido de que o crescimento da demanda por serviços baseados na internet tem afetado expressivamente os incentivos de investimento nas redes de telecomunicações. Isso porque, quando destacado na doutrina, o fenômeno OTT passa a demandar a remodelagem de políticas de incentivo ao investimento em infraestrutura de redes de alta velocidade, as quais se mostram essenciais, não apenas para a viabilidade desses modelos de negócios, mas para a garantia dos incentivos à inovação no âmbito do setor de tecnologias da informação e comunicação, TIC. Estou citando Vitor Oliveira Fernandes, Regulação de Serviços de Internet, Desafios da Regulação de Aplicações Over-D-Top. É exatamente diante desse contexto que os formuladores de políticas públicas e agentes reguladores nacionais têm buscado adaptar o contexto normativo nacional desenhado na década de 90 para uma realidade em que a fronteira crítica do setor consiste na implementação de metas e compromissos de abrangência para a cobertura da rede de internet banda larga, fixa e móvel. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em sua manifestação, destaca que o Brasil enfrenta consideráveis dificuldades para atingir um nível ótimo de cobertura de rede que possa dar suporte à implantação da tecnologia 5G em patamares de qualidade adequada. Como bem observa, entre as principais dificuldades estão os embaraços burocráticos impostos para a instalação de infraestrutura de redes pulverizadas de forma distinta entre os entes federados e a alta carga tributária que recai sobre o setor. Assim, fica bastante claro que a discussão travada nessa DIN possui reflexos imediatos sobre a viabilidade da expansão das redes de acesso à internet de alta velocidade. Passo agora, presidente, então, às alegações de inconstitucionalidade formal da referida lei. De início, sob a ótica da inconstitucionalidade formal, a autora da DIN impugna o artigo 12 da Lei nº 13.116, de 2015, arguindo a incompatibilidade formal do dispositivo, seja enquanto norma decorrente da competência federal para dispor sobre telecomunicações, seja enquanto pretensa norma geral editada pela União em matéria urbanística. Além disso, a PGR afirma que o preceito viola a competência legislativa suplementar dos Estados para dispor sobre normas específicas em licitações e contratos administrativos. Primeiro, a questão diz respeito a saber se o relegramento do direito de passagem previsto pela legislação federal desbordou da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Artigo 22, inciso 4. E se houve vulneração à competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre o direito urbanístico. Artigo 24, inciso 1. Eu, então, transcrevo os dispositivos. 22 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. E o artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Não raras vezes surgem dúvidas sobre os limites da competência legislativa dos entes federados, tendo em vista os critérios utilizados pelo próprio Constituinte na sua definição e a aparente vinculação de uma determinada matéria a mais de um tipo de competência. Para aferir em que catálogo de competências recai uma questão específica e, portanto, determinar quem possui prerrogativa para legislar sobre o assunto, deve ser feita uma subsunção da lei em relação aos artigos constitucionais que estabelecem os limites legisferentes de cada ente federado, ou seja, os artigos 22, 23 e 24 da Constituição. Essa verificação é feita a partir de critérios interpretativos. Nos termos lecionados por Christoph Begenhardt, o professor alemão, o texto constitucional, ao incluir determinada matéria no catálogo de competências, pode elencar questões genéricas do cotidiano, como floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, artigo 24, 6 da Constituição, ou referir-se a campos específicos do direito, como direito civil, direito penal ou direito marítimo. Ao se constatar uma aparente incidência de determinado assunto em mais de um tipo de competência, deve-se realizar a interpretação que leva em consideração duas premissas, diz Begenhardt. A intensidade da relação da situação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo de competência em análise e, além disso, o fim primário a que se destina a norma, que possui direta relação com o princípio da predominância de interesses. No caso em tela, a aferição das situações fáticas normativas e do fim primário a que se destina a norma impugnada, perpassa invariavelmente a interpretação constitucional do alcance da expressão telecomunicações, prevista no artigo 22, inciso 4 da Constituição, bem como a compreensão histórica dos conflitos federativos que envolvem a disciplina da instalação, licenciamento e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União, artigo 21, inciso 11, tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços. Do próprio conceito legal, extrai-se que telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Artigo 60, parágrafo 1º da Lei 947297. Não há grandes dificuldades em se compreender que a disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações, revolveria a matéria afeta à competência legislativa da União, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura da rede. Especificamente em relação à disciplina de implantação de antenas e redes de acesso de telecomunicações, é importante contextualizar o conflito federativo em uma perspectiva histórica. Há pelo menos 20 anos, multiplicam-se no judiciário ações que questionam os limites da competência dos municípios para definir condicionamentos à implantação das referidas redes. No início da década de 2000, esses conflitos decorreram principalmente da ausência de uma legislação nacional que regulamentasse a instalação de ERB, de expansão do serviço de telefonia celular, conhecido tecnicamente como Serviço Móvel Pessoal, SMP. O primeiro ato normativo que trouxe uma disciplina nacional para a matéria foi a Resolução 303, 2002, da Anatel, a qual estabelecia métodos de avaliação e procedimentos a serem observados quando do licenciamento de estações de radiocomunicação no território nacional, fixando limites para exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos com base nas determinações da Organização Mundial de Saúde. A despeito da edição dessa resolução, diversos municípios e estados editavam legislações próprias. Fosse para impor limites à instalação das antenas, fosse para cobrar das concessionárias de telecomunicações pela passagem da infraestrutura em bens públicos locais. Em estudos sobre a judicialização das antenas de telefonia celular no Brasil, na década passada, o professor Alexandre Veronese explica que um dos temas mais comuns nos conflitos judiciais era formado por litígios relacionados à tentativa de instituir a cobrança de remuneração pelo uso do espaço urbano contra as concessionárias de serviços públicos. Os municípios, em busca de receita, aprovavam leis ou decretos municipais de modo a que possam ser remunerados pela instalação de cabos, dutos ou antenas nos espaços públicos. Alexandre Veronese, antenas de telefonia celular no Brasil contemporâneo. Uma avaliação das disputas judiciais entre entidades estatais. Isso está na Revista de Direito, Estado e Telecomunicações. Ainda no referido estudo, o professor observa que, embora muitas das ações judiciais não fossem conhecidas pelos tribunais superiores por óbvios formais, o STJ proferiu importantes decisões sobre a temática. Dentre elas, destaque-se como leading case o RESP 881937 da Relatoria de V. Exª, Presidente, Ministro Fux. Nesse julgado, a primeira turma do STJ decidiu que lei municipal não poderia instituir o cobrança de taxa pelo uso de vias públicas, inclusive solo, subsolo e espaço aéreo, para instalação de equipamentos que permitam a prestação de serviços de telecomunicação. De serviços de telecomunicações. Ainda em relação a esses conflitos judiciais, a qual praticamente repetia as condicionantes previstas na regulamentação da Anatel, afirmando a competência da agência para implementar, manter, operar e tornar público o sistema de monitoramento de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência para acompanhamento em tempo real dos níveis de exposição no território nacional. Artigo 12, inciso 2. Considerando que a lei de 2009 reprisava os mesmos condicionamentos quanto aos riscos de exposição humana à radiação não ionizante definidos pela OMS, outrora replicada na regulamentação da Anatel, imaginou-se que o conflito federativo cessaria. Essa expectativa foi corroborada por decisão deste tribunal no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com repercussão geral 627189 da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. Na oportunidade, a Corte reconheceu que as disposições da Lei Federal 11.934 estariam em harmonia com o melhor conhecimento científico sobre o tema. Transcreva-se emenda do acordo. Repercussão geral, reconhecida, direito constitucional e ambiental, acordo do Tribunal de Origem, que além de impor normativa alienígena, desprezou não há uma técnica mundialmente aceita. Isso disse. Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese. No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistema de energia elétrica, não existem impedimentos por hora a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial da Saúde, e conforme estabelece a Lei nº 11.934. Decisão do Tribunal Pleno, julgada em 8 de 6 de 2016. Mesmo a edição da Lei Nacional, porém, não conteve o ânimo dos legisladores municipais, que fixavam restrições e condicionantes para a instalação das antenas, além daquelas descritas na Lei Federal e de instituições como o Ministério Público, que impugnava judicialmente o licenciamento de ervas em âmbito local. Contra os condicionantes previstos nas legislações estaduais, como bem destacado por Sérgio Ferrari e Leonardo Fangi Gold, diante da impossibilidade de os municípios medirem de forma técnica as emissões de radiação das antenas, as legislações municipais passaram a estabelecer restrições indiretas à sua instalação, baseadas em critérios genéricos, tais como distâncias mínimas de instalações das ervas em relação a determinados estabelecimentos, geralmente escolas e hospitais. Mas, por vezes, o critério é utilizado para outras inusitadas opções legislativas, como clubes ou shopping centers. distâncias mínimas entre a base da antena e as divisas do terreno. E ainda, a simples proibição de instalação de ervas em área residencial. Isso, estou citando o texto Leis Locais e Antenas de Telefonia Celular é um caso de conflito federativo. Está na Revista Brasileira de Direito Público nº 13. Como destacado ainda por Sérgio Ferrari, essas limitações indiretas atendiam a parte do anseio popular diante de lendas, candiços e suposições de que o fato de estar próximo a uma antena de celular poderia causar doenças como câncer até teratogenia. A resposta do legislativo local era rápida, barata, pois não demandava uma fiscalização direta da radiação emitida. E errada. Quando há menos antenas, é necessário aumentar sua potência e a emissão de radiação. E quando há mais antenas, estas podem ser menos potentes. Limitar a localização e a quantidade de antenas por si só não protege em nada a população. Em pauta a ação direta de inconstitucionalidade 6482, requerente Procuradoria-Geral da República. Sobre a antena de celular e a decisão do Supremo em 3.110. É necessário afirmar que a pulverização descoordenada de condicionamentos jurídicos à instalação da infraestrutura de telecomunicações incrementou de forma significativa o custo regulatório. Este problema é especialmente crítico para um setor em que a interconexão e o compartilhamento de infraestrutura de rede são essenciais para garantir a universalização de acesso. Em mais um capítulo, na tentativa de solucionar os embates federativos, em 2015, o Congresso Nacional editou a Lei 13.116, objeto específico de impugnação nesta DIN. Não há dúvidas de que o propósito do legislador foi resolver, de uma vez por todas, as assimetrias regulatórias nacionais. O artigo 2º, inciso 1 e 3 do diploma, estabeleceu como seus objetivos a uniformização, simplificação e celeridade de procedimentos e critérios para outorga de licença pelos jogos competentes e a ampliação da capacidade instalada de redes de telecomunicações, tendo em vista a atualização tecnológica e a melhoria da cobertura e da qualidade dos serviços prestados. A edição desta lei ressignificou profundamente o espaço de conformação dos legisladores municipais para evitarem normas que versassem sobre a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Não é sem razão que, em decisão recente, na DIN, já mencionada, 3.110, o Supremo, por unanimidade, declarou inconstitucional lei do Estado de São Paulo que divergia dos condicionamentos fixados na Lei 13.116, de 2015, no tocante às restrições para instalação de antenas na área urbana. No julgamento, o Supremo reconheceu com absoluta clareza que a edição da Lei Geral de Antenas não só se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, mas também materializa uma decisão evidente de afastar a possibilidade de os estados e municípios legislar sobre a matéria. Como bem destacado no voto do relator, ministro Edson Fachin, ao estabelecer condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 10.995, de 2001, a pretexto de proteger a saúde da população, adentrou na esfera de competência privativa da União. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses, presumption against preemption, foi nitidamente afastada por norma federal expressa. Julgamento de ação contra legislação que impede entes da federação de exibirem contraprestação das concessionárias para instalação de infraestrutura. Em pauta a DIP 482, requerente PGR, 2020. Relator, ministro Gilmar Mendes. O que se disse? A União, no exercício de suas competências, artigo 21, 11 e 22, 4, editou a Lei 9472, que de forma nítida atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância de radiação emitida por antenas transmissoras. A União, por meio da Lei nº 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos precedentes. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para que nos assuntos de interesse comum e concorrente legislarem sobre os respectivos interesses foi nitidamente afastada por uma norma federal expressa. E, no ponto 6, diz É inconstitucional a Lei 10.995 de 2001 do Estado de São Paulo, pois a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera da competência privativa da União. Cabe destacar que, após o julgamento referido a Adin, o entendimento de que leis municipais deveriam respeitar os limites estabelecidos na Lei Geral da Antena foi corroborado tanto pelas duas turmas do STF quanto, novamente, pelo plenário. Destaque-se, por exemplo, o julgamento recente, Área 929738, agravo regimental, de relatoria do ministro Luiz Fux, em que o voto, o relator assentou que as competências municipais para legislar sobre assuntos de interesse local promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, não autorizam que os municípios expõem sobre matérias que a própria Constituição reserva às competências legislativas e materiais da União, como é o caso dos serviços de telecomunicação, julgado em 24 de 8 de 2020. O entendimento equivalente foi adotado pela segunda turma no julgamento do R.E. 1.095.733 de minha relatoria, assim, ementado. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Artigo 22, inciso 4 da Constituição. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. Também merece destaque, presidente, o recentíssimo julgamento da ADPF 731, em que o plenário, por 10 votos a 1, declarou a inconstitucionalidade do inciso 8º e do parágrafo 2º, desculpe-me, parágrafo 1º, do artigo 23 da Lei 6.060, 2017, do município de Americana, que proibia a instalação de sistema de transmissões ou recebidas a menos de 50 metros de residência. Para reconhecer que a lei municipal não poderia ter desbordado dos condicionamentos previstos na Lei Geral das Antenas, o voto do relator da eminente ministra Carmen Lúcia esclareceu que a disciplina das telecomunicações com seus aspectos técnicos e reflexos sobre a saúde humana e o meio ambiente é matéria otorgada ao desempenho normativo da União nos termos do inciso 11 do artigo 21 e do inciso 4 do artigo 22 da Constituição da República. Não se trata de matéria de interesse predominantemente local ou concernente aos lindes do planejamento urbano. Transcreve-se em menta do acórdão publicado e eu registro proibição da instalação de sistemas transmissores ou receptores a menos de 50 metros de residência afronta a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações julgada em 21 de 12 de 2020. É nesse contexto, digo eu, de reconhecimento da validade de uma regra nacional uniformizadora que o artigo 12 da lei impugnada dispôs a respeito da não onerosidade do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínios e em outros bens públicos de uso comum do povo para a implantação do compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. A disciplina do direito de passagem na Lei Geral das Antenas divisou a necessária uniformização nacional desta matéria. A instrução realizada na presente Adin permite nos entender com clareza que mesmo após a edição da Lei Federal de 2015, a atuação descoordenada dos entes subnacionais tem gerado graves problemas de segurança jurídica que, ao fim e ao cabo, minam os incentivos de investimento em infraestrutura de telecomunicações do país. Sobre este ponto, destaca-se a manifestação exarada pelo Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, na qual se esclarece que, atualmente, salvo no caso do Estado do Espírito Santo, não há legislação em qualquer outro Estado que esteja adequada ao artigo 12 da Lei Geral das Antenas. Os departamentos de estrada e rodagem estaduais cobram, por exemplo, pelo uso da faixa de domínio das rodovias estaduais, salvo quando há medidas jurídicas pontuais em favor de uma ou de outra empresa de telecomunicações. As leis estaduais são criativas ao criarem taxas de análise e taxas de fiscalização para sustentarem cobranças anuais pelo uso da faixa de domínio. Essa é a informação que vem do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações. Salientes que, mesmo no âmbito federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, após a edição da Lei de 2015, adotou postura contrária ao posicionamento da Advocacia Geral da União e evitou a Súmula 1 de 2018, fixando que a desoneração prevista no artigo 12 da Lei nº 13.116, de 2015, em decorrência do uso da faixa de domínio pelo setor de telecomunicações atinge exclusivamente a zona urbana. Então, o entendimento só restou superado no final do ano passado, com a edição da Resolução 9 de 2020 do DENIT, que finalmente incorporou a disposição do artigo 12 da Lei Geral das Antenas. Esses entendimentos são frontalmente contrários à extensão da competência legislativa da União sobre telecomunicações. A compreensão de que existe claro descompasso com o espírito constitucional da consagração da competência legislativa da União sobre a matéria se torna ainda mais evidente quando se examinam situações concretas de conflitos federativos relativos ao direito de passagem. Ainda na manifestação técnica do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, colhe-se exemplo prático muito interessante. No estado do Paraná, Minus, Fachin, considerando as disposições da lei estadual que estabelece o valor da taxa de fiscalização cobrada pelos detentores de redes de telecomunicações, o custo anual por quilômetro de rede de telecomunicações instalado nas margens das rodovias do estado seria da ordem de 11.679,40 por quilômetro. Em termos práticos, se uma empresa de telecomunicações decidisse levar uma rede de fibra ótica do município de Cascavel para o de Juvinópolis, por exemplo, a cobrança feita pelo estado somente pelo uso das faixas de domínio seria 50% superior ao faturamento potencial com a prestação de serviços, já que se trata de município com estimativa de 500 domicílios. Ou seja, apenas o custo de pagar pelo uso da faixa de domínio já seria 50% maior que a renda esperada pelas empresas, o que torna proibitiva a ampliação da rede neste e em muitos outros pequenos municípios. Portanto, é disso que nós estamos a falar ao fim e ao cabo. Por esses motivos, resta evidente que, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão, o compartilhamento e a interoperabilidade das redes afiguram ser essenciais, é insta à própria atuação regulatória que o legislador federal e a agência reguladora fixem normas jurídicas que se voltem a uma prestação universalizada dos serviços em âmbito nacional. Assim, por todo exposto, estou convicto, presidente, não parece haver dúvidas de que a edição do artigo 12 da lei 13.116 de 2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Agora eu passo, então, a competência legislativa da União para evitar normas gerais de licitação e contratação administrativa. E digo o seguinte, demonstrado que a matéria regulamentada na lei federal se reveste de um inequívoco interesse público geral, seria ainda possível argumentar, como feito pela PGR, que o artigo 12 da lei 13.116 violaria a competência suplementar dos estados para dispor sobre normas específicas em licitações e contratos administrativos. Entender-se, o preceito impugnado extravasou ou não a dimensão geral do jogo de competência legislativa em matéria de contratos administrativos, requer que examinemos se o exercício do poder concedente pelos estados e municípios nas suas contratações foi de alguma maneira restringido pela norma e se essa restrição é, afinal, adequada, necessária e proporcional. Sobre esse ponto, a previsão normativa da gratuidade do direito de passagem visou claramente o estabelecimento de uma regra geral para a matéria que se insere na competência legislativa privativa da União, previsto no artigo 22, inciso 27 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Município, obedecido o disposto no artigo 37, 21 e para as empresas públicas e sociedades de economia mista no extremo do artigo 173, parágrafo 1º, 3, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. A interpretação sistemática da Lei nº 13.116, de 2015, sobretudo naquilo que complementaram pelo seu regulamento, revela, na realidade, extremo zelo do legislador de, ao mesmo tempo, uniformizar a gratuidade do direito de passagem e respeitar o exercício das competências privativas dos poderes concedentes locais. Veja-se, por exemplo, que o capítulo do artigo 12 tem sua aplicação restrita aos contratos que serão licitados após a edição da norma. Isso já foi dito. Além disso, nos termos do parágrafo 1º, a lei prevê que são os próprios órgãos reguladores, sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada, que serão os responsáveis pela autorização do direito de passagem, o que preserva a atuação dos Estados como poder concedente dos serviços de sua competência. Assim, por todos esses motivos, hão de ser rejeitadas as alegações de inconstitucionalidade formal. Eu passo, então, agora, a análise das alegações de inconstitucionalidade material. Sob a ótica da inconstitucionalidade material, a Procuradoria-Geral sustenta que a norma impugnada teria frustrado os princípios constitucionais da eficiência da moralidade administrativa, artigo 37 da Constituição, caput, bem como da razoabilidade da proporcionalidade e ainda teria violado a prerrogativa de disposição imanente ao direito constitucional de propriedade dos demais entes federados, artigo 5º, caput, inciso 22. Conforme será examinado a seguir, essas alegações, a meu ver, também não comportam provimento. Para fundamentar a presença da inconstitucionalidade material, a PGR parte da premissa de que o dispositivo impugnado teve por efeito alijar os estados, os municípios e o Distrito Federal de fonte de remuneração dos serviços públicos estaduais, distritais e municipais, prestados em áreas públicas, pelas quais o direito de passagem das infraestruturas de telecomunicações seja requerido. De posse dessa premissa, advogou que o dispositivo em referência incorreu em violação aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e, por fim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A meu ver, com toda a vênia, as alegações não procedem. A inicial sugere que a gratuidade do direito de passagem de infraestrutura de telecomunicações, enunciada pelo artigo 12 da Lei 13.116, seria informada pela nota da imoralidade. A alegação com as vendas de estilo não procede. Mesmo que se empreenda a leitura alargada do princípio da moralidade administrativa, mostra-se imprecisa a imagem de que a lei em causa beneficia terceiros que desempenham atividades lucrativas por delegação da União em prejuízo dos delegatários de serviços públicos estaduais e municipais, operando a verdadeira expropriação de receita destes e com respectiva transferência desse ativo para aqueles. Fundamental recobrar que o trecho final do artigo 12 ressalva de sua incidência a cobrança realizada por delegatário do Poder Público, cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação desta lei. Ao renunciar a qualquer pretensão de retroatividade, ainda que mínima, a norma extraída do artigo 12 prestigia, portanto, a garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico. Perfeito. Artigo 5º, inciso 36. Igualmente, observa o dever de impessoalidade e pece homenagem ao princípio da moralidade. Afinal, consoante precária a lição da eminente ministra Carmen Lúcia, a moralidade administrativa desempenha, então, um papel preponderante e diretivo na garantia dos direitos subjetivos dos administrados no exercício do poder manifestado pela função do Estado. Estou citando Carmen Lúcia Antunes Rocha, princípios constitucionais do processo administrativo do direito brasileiro, revista de direito administrativo 209. Tampouco o dispositivo normativo impugnado lese o princípio da eficiência. A Lei nº 13.116 traduz, a meu ver, solução racionalizadora apresentada em face de problema que desafiava a federação. A pulverização descoordenada de condicionamentos jurídicos, a instalação da infraestrutura de telecomunicações, cujo efeito econômico mais pronunciado foi o de incrementar o custo regulatório. Por fim, também não promove o dispositivo impugnado qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O dispositivo é razoável por consubstanciar ato estatal que não desborda do quanto necessário para atingir o objetivo público a que se propõe. Cito Sabino Cassese, instituição de direito administrativo. Agora vou para o já quase último ponto da impugnação, que seria a restrição ao direito de propriedade dos estados voltada à garantia da prestação de serviço público federal. A autora defende que a norma impugnada usuprou o direito fundamental de propriedade dos estados, uma vez que o artigo 12 da lei 13.116 extinguiu a possibilidade jurídica de disposição de atuar sobre o direito de índole patrimonial, isto é, o aproveitamento privado de um direito de valor patrimonial capaz de ser expresso em moeda, constituir-se enquanto fonte de receita pública e pertencente ao patrimônio do proprietário. Inicialmente, cumpre advertir que é controvérsia na doutrina a possibilidade de se invocar a produção do direito fundamental à propriedade sobre bens públicos. Isso porque, por definição, a teoria dos direitos fundamentais identifica posições jurídicas que operam a favor do indivíduo e contra o Estado. Em tradições jurídicas, como a francesa, por exemplo, entende-se que a propriedade é regime exclusivo das relações privadas, sendo, portanto, incompatível com a ideia da generalidade do bem público, cuja titularidade pertenceria ao Estado de forma somente imediata e a coletividade de forma imediata. Estou citando Proudhon, tratado do domínio público e da restrição dos bens. Entre nós, no entanto, a doutrina administrativista, adequada por votos como Cretela Júnior, chancela a possibilidade de se aprender o regime de bens públicos como uma relação de propriedade, ainda que pautada em um regime jurídico especial que se diferencia da propriedade privada pura e apresenta características administrativas próprias. Essa incorporação seletiva da teoria privada dos direitos reais, no entanto, torna dificultosa a definição do regime jurídico dos bens públicos. Aqui há uma evidente dificuldade metodológica de estruturação de uma ciência jurídica do regime de propriedade que integra os fundamentos do direito de Estado. A principal dificuldade, sem dúvida, consiste em conciliar a noção de afetação ou vinculação ao interesse público com os cânones tradicionais do direito à propriedade que, por essência, marcam cláusulas de livre disposição dos bens e não intervenção estatal. A esse respeito, é de peculiar valor a crítica de Otto Mayer, no direito alemão, ao diagnosticar que a principal vulnerabilidade da teoria dos bens públicos, tal qual desenvolvida, é que ela sempre enxerga o uso ou a afetação ou a utilidade pública como uma forma de restrição à propriedade em si, o que se mostra como um contrassenso, já que é da própria finalidade da propriedade pública servir ao interesse coletivo. Destaquem-se as palavras do autor. De que adianta os nossos romanistas dizerem essa propriedade deve ser julgada de acordo com o direito público, se não sabem dizer com precisão e exatidão no campo do direito público o que significa propriedade. A ciência do direito, sólida, prefere permanecer no terreno seguro e familiar e ajudar a si mesma com o reconhecimento de que algo especial, incomum, se projeta aqui, mesmo não podendo explicar nada mais. É assim que surge a fórmula frequentemente usada. A propriedade estatal de coisas públicas é uma simples propriedade privada, apenas limitada pelo uso público. A indiferença e a inadequação deste meio de informação são óbvias. Afinal, a própria justificativa do uso comum não é uma disposição do proprietário por meio do qual ele usa a sua propriedade exatamente para seus próprios fins. Como você pode dizer que isso é uma restrição à propriedade? Então, o uso comum não ocorre em muitas coisas públicas ou apenas de uma forma muito fraca. O que então caracteriza a propriedade? No direito brasileiro, essas dificuldades conceituais se irradiam para a prática administrativa, seja para acomodar os conflitos que surgem da interferência entre o regime jurídico dos bens de titularidade de diferentes entes federativos, seja para acomodar os desafios que decorrem de conciliar o uso de bens públicos ou privados com a prestação de serviços públicos federais, energia, telecomunicações estaduais, gás canalizado, por exemplo, que demandam instalação de infraestruturas em bens de outros entes federativos. No caso em tela, o artigo 12 institui verdadeiro ônus real sobre vias públicas, faixas de domínios e outros bens públicos de uso comum do povo, independentemente da titularidade do bem pelo ente público. Não se ouvira nesse aspecto que a norma impunha uma restrição ao direito de propriedade de bens que ostentam a feição de propriedade pública, ainda que provisoriamente ocupados por empresas privadas que titularizam a exploração de serviços públicos estaduais como a exploração de rodovias. Essa restrição assume relevância na medida em que a instituição de preços públicos, em razão do uso de faixa de domínio de rodovias administradas pelo ente público ou por seus delegatários, constitui relevante fonte de receita para ampliação e aprimoramento da infraestrutura viária e, no caso das rodovias concedidas, pode ter impactos para a promoção de modicidade tarifária. Como de vista meramente material, todavia, não é compatível com a ordem constitucional vigente o entendimento de que o direito de propriedade, mesmo que titularizado por ente político, revista-se de garantia absoluta. Principalmente nos casos de bens públicos de uso comum e, em algumas situações de bens públicos de uso especial, a possibilidade da pessoa jurídica e direito público explorar economicamente o bem deve-se sujeitar-se à finalidade pública da afetação. O conceito constitucional de proteção ou direito de propriedade transcende a concepção privatística estrita, como se viu, abarcando outros valores, não só de índole patrimonial. Essa orientação permite que se confira a proteção constitucional não só à propriedade privada, em sentido estrito, mas, fundamentalmente, às demais relações daí advindas, pois o direito de propriedade acaba por ter relação com outros direitos, tais como a dignidade da pessoa humana, a liberdade de profissão, o direito adquirido, a liberdade de construir e, no caso, em análise, também com a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. O princípio da continuidade do serviço público nos informa que a sua prestação deve ser regular e sem interrupção. Isso porque o serviço público tem sua razão de ser na satisfação do interesse público da coletividade, o qual é indisponível. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo reconhece, por exemplo, o regime de direito público da impenhorabilidade dos bens afetados à prestação do serviço público, em razão dos princípios da preponderância do interesse público e da continuidade do serviço, dentre outros. Cito a RE 627242, redator para o acordo do ministro Barroso, primeira turma, e RE, agravo regimental 852302, relator ministro Dias Toffoli, segunda turma. A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade. Essa orientação que permitiu converter o princípio da reserva legal no princípio da reserva legal proporcional, pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para a consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua utilização. Assim convém examinar se, no caso em tela, o ônus real advindo da gratuidade do direito de passagem estabelecido no artigo 12 da lei referida é adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, considerando o direito de propriedade restringido. E aí eu então faço esse teste dizendo o seguinte, o subprincípio da adequação exige que as medidas interventivas adotadas se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos. A Corte Constitucional examina que se o meio é simplesmente inadequado, objetivamente inadequado, manifestamente inadequado ou desnecessário, fundamentalmente inadequado, ou se com a sua utilização o resultado pretendido pode ser estimulado. No caso em tela, com o ponto de vista da adequação do meio utilizado, cabe avaliar se se a figura adequada a edição de uma lei federal que uniformiza a gratuidade do direito de passagem. Nesse ponto, as dificuldades históricas da harmonização da disciplina normativa que rege a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, parecem convigir para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a Corte. Na primeira vista, a questão poderia atrair uma interpretação simplista do artigo 103 do Código Civil, o qual define que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Sob essa ótica, somente o próprio ente público detentor da titularidade do bem poderia dispor sobre a retributividade por meio de lei da própria esfera federativa. No presente caso, porém, essa interpretação isolada da legislação civilista dissociada do espírito constitucional não merece ser acolhida com as vênias de estilo. A presente discussão, em verdade, extravasa a aplicação literal do Código Civil, por envolver a hipótese em que a restrição do uso do bem público decorre da necessidade de prestação de serviço público no interesse da coletividade. Como bem apontado por Floriano Azevedo Max Neto, em parecer juntado aos autos, a principal exceção à regra da onerosidade do uso privativo de bens públicos não demanda muito a reflexão. Trata-se da hipótese de a lei ou até mesmo a Constituição determinar a gratuidade do uso, tendo em vista a fruição de um serviço público. Sob uma perspectiva, esta não onerosidade pode se dar em função de um serviço público que a lei ou mesmo a própria Constituição imposto que fosse prestado de forma gratuita. Em outras palavras, o que é relevante discutir é se o direito de propriedade de um ente subnacional pode ser restringido por norma orientada à prestação de serviço público federal. Posta nesses termos, a discussão aqui enfrentada dificilmente poderia ser reputada como inédita. A ocupação do domínio público de um ente federativo para a exploração de serviço público, titularizado por outro, remonta à disciplina normativa das primeiras legislações liberais de concessão de serviços públicos do direito administrativo brasileiro nas décadas de 30 e 40. Sobre o tema, colhem-se as lições cristalinas da clássica obra de Temísticos Brandão Cavalcante, ao advertir que aos concessionários de serviços públicos garante necessariamente o Estado facilidades para a ocupação do seu domínio. A ocupação concedida aos que executam os serviços públicos tem caráter mais constante e pressupõe a sua utilização para os fins relacionados com o objeto da concessão. Não exclui, entretanto, essa ocupação a necessária autorização quando não esteja expressa na concessão ou quando depende de outra pessoa pública a quem cabe o domínio do imóvel. Em nossa legislação, temos diversas disposições reconhecendo expressamente este princípio. A última lei sobre terrenos de marinha reconhece aos concessionários de serviços portuais e de transporte preferência para o aforamento quanto aos terrenos julgados necessários a esses serviços. É apenas de lamentar que este direito não tivesse sido reconhecido a concessionários de qualquer serviço de utilidade pública, sem a restrição e limitação contida naquele artigo. De maneira mais explícita, ainda prossegue Temístico Escavalcante, o Código de Águas, baixado pelo Decreto 24.643, de 19 de julho de 1934, dispõe em seu artigo 151 que os concessionários de quedas d'água e outras fontes de energia hidráulica terão, além de outras regalias e favores, o direito de utilizar os terrenos de domínio público e estabelecer as servidões dos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicos com sujeição aos regulamentos administrativos. Este privilégio ainda se reveste da maior importância quando se trata de ocupação de bens públicos de qualquer natureza, quando esta ocupação for indispensável à própria exploração de serviços. Isso está em Tratado de Direito Administrativo, volume 4. Bem da verdade, dada a própria transversalidade dessa matéria, a tese de que nenhum bem público de entes subnacional poderia sofrer oneração real por legislação que orienta a prestação de serviços públicos federal dificilmente seria defensável. Basta imaginar que, se verdadeira essa tese, todo o regramento federal que disciplina a exploração de serviços públicos, como os de energia elétrica, transporte ferroviário e aquaviário e exploração de infraestruturas aeroportuária e portuária, jamais poderia estabelecer qualquer restrição ao exercício dos direitos de propriedade de bens dos estados ou dos municípios. Virtualmente, poderiam ser recutados inconstitucionais todos os atos normativos federais de decretação de utilidade pública para a fim de desapropriação voltada à exploração de concessões federais ou quaisquer leis federais passíveis de impor limitações administrativas aos usos de bens dos estados. Sobre esse tema, a AGU e parte dos Amiscuri, defensores da improcedência da ação, afirmam que o STF possuiria jurisprudência sólida quanto à impossibilidade de cobrança pela instalação de equipamentos destinados à prestação de serviços públicos por concessionária federal em faixas de domínios de rodovias estaduais. O Living Case, na matéria referenciada, é um recurso extraordinário 581947, Rondônia, tema 261 da repercussão geral, em que o STF entendeu que não assistiria razão ao município de Giparaná para cobrar pelo uso do solo e do espaço aéreo municipais necessários à fixação de postos para distribuição de energia elétrica, que é competência material da União, explorada sob o regime de serviço público em caráter monopolístico. Destaque-se da emenda do acordo, deste da relatoria do ministro Eros Grau. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa, que ele constitui em si o próprio serviço público, objeto de atividade administrativa prestada pela administração. Ainda que os bens de domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravamento das servidões, sujeitam-se na situação a respeito aos autos aos efeitos de restrição decorrente da instalação no solo de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição, não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. Esse é o R.S. 581-947, relator ministro Eros Grau, julgado em 27 de 5 de 2010. Sobre esse ponto, no entanto, deve-se reconhecer que o precedente, embora apresente fundamentação compatível com a que é acolhida do presidente de voto, não possui similitude fática integral com o caso em tela. Isso porque no tema 261, da repercussão geral, o que se discutia na realidade era a possibilidade de cobrança de taxa de uso de ocupação de solo e espaço aéreo pelo aludido ente da federação em face da concessionária. Naquela oportunidade, o Supremo, em acordo com o ministro Eros Grau, como já foi dito, reconheceu a inconstitucionalidade da legislação local que previa a cobrança do tributo, adotando o entendimento de que o município de Giparaná não poderia cobrar taxa pelo uso de bem comum do povo por prestadores de serviços públicos de energia elétrica. Bem examinada a questão, a matéria controvertida no precedente dizia respeito, portanto, ao poder de tributar do município por meio de taxa pelo uso da faixa de domínio. Não se debateu a possibilidade de cobrança de remuneração, preço, pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedidas a empresas de direito privado. Justamente por não ser possível ampliar demasiadamente o objeto da controvérsia fixada no paradigma, ao julgar os embargos de declaração no recurso extraordinário 581947, o plenário decidiu que todo o litígio travado nos autos gravitou em torno da lei do município de Giparaná, que instituiu a cobrança de taxa pelo uso do solo e subsolo. Por outro lado, é inegável que parte dos fundamentos utilizados no precedente se estenda à hipótese em exame, sobretudo no ponto em que se reconhece que ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravando das servidões, sujeitam-se aos efeitos. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravando das servidões, sujeitam-se aos efeitos da restrição decorrente da instalação no solo de equipamentos necessários à prestação de serviços públicos. A imposição dessa restrição, não conduzindo à extinção dos direitos, dela não decorre dever de indenizar. Como consignado de forma expressa no voto do relator, cabe reconhecer que há, na ocupação do solo e espaço aéreo, dos bens de uso comum de que se cuida, um direito restritivo em benefício do prestador de serviço público. Direito restritivo que lhe possibilita, instrumentando sua atuação, o pleno cumprimento do dever-poder que o vincula de prestar o serviço. Cabe destacar ainda que o debate aqui travado se aproxima em muito a aquele veiculado na DIN 3763, Rio Grande do Sul, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, ainda pendente de julgamento nesta coisa. Nesse caso, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, impugna a Lei Estadual 12.238 do Estado do Rio Grande do Sul e respectivo decreto regulamentador, no ponto em que autorizam exploração da utilização e comercialização a título oneroso das faixas de domínio das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado. Ou seja, trata-se de examinar a constitucionalidade de lei estadual que expressamente autoriza, para todo e qualquer caso, a cobrança de uso das faixas de domínio de concessionários de energia. Em pauta a DI 6482, requerente PGR, em volta ao relator ministro Carmen Lúcia, e os ministros ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, já votaram no sentido de julgar parcialmente o procedente à ação direta para atribuir a interpretação conforme a Constituição à Lei 12.238 e ao Decreto 43.7.7.0.1, excluindo da incidência de ambos os diplomas as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica. julgamento de ação contra a legislação que impedientes da Federação de exigirem contraprestação das concessionárias para a instalação de infraestrutura. Provavelmente, cientes dos riscos da amplitude da tese e que uma lei federal não poderia restringir o uso de bens estaduais, nem mesmo o autor da Estadim, o uso da Miss Cury, defensores da procedência da demanda, foram tão longe. Para restringir a arguição de inconstitucionalidade, entidades admitidas dos autos, como a Miss Cury, tais como o Estado de São Paulo e a Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, ABC-R, buscaram diferenciar a situação do setor de telecomunicações apresentada daquela que é verificada em outros setores regulados pela legislação federal, como, por exemplo, do setor de energia elétrica, em que a exploração da cadeia de transmissão ocorre por meio de contratos de concessão. Esses amigos de Cury alegam que a gratuidade do uso das faixas de domínio não seria compatível com a Constituição, principalmente porque as atividades de telecomunicações autorizadas seriam regidas pelo direito privado, em regime de liberdade de preço, o qual não se confunde com o regime do serviço público. Na afirmação de que os serviços de telecomunicações não seriam serviços públicos, propriamente dito, no entanto, não sobrevive a uma análise mais adensada do ordenamento constitucional. Apenas para que fique claro, toda a polêmica surge por conta da previsão contida no artigo 62 da Lei Geral de Telecomunicações, a qual define que, quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de telecomunicações classificam-se em públicos e privados. Nos termos da referida lei, somente o serviço de telefonia fixa comutada seria prestado em regime público, por meio de concessão. Todos os demais serviços de telecomunicações de relevante interesse coletivo, como o serviço móvel pessoal, SMP, telefonia móvel, internet móvel, e o serviço de comunicação multimídia, SCM, internet banda larga, são prestados no regime de direito privado. A opção feita em sede legal, porém, não esgota o debate. A emenda constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995, ao conferir nova redação ao inciso 11 do artigo 21 da Constituição Federal de 88, passou a permitir que a União explorasse, indiretamente, os serviços de telecomunicações, mediante concessão, permissão ou autorização. A partir desse comando normativo, fica claro que, embora tenha sido emitido a delegação dessas atividades a terceiros, o fato de o Poder Constitucional de Reforma ter mantido sob a responsabilidade da União, a titularidade da posição dos serviços de telecomunicações, torna incontroverso que esses serviços apresentam natureza de serviço público. De fato, a essência de serviço público não foi desconstruída pela simples previsão do que os serviços de telecomunicações podem ser prestados por meio de autorização. É que, partindo de uma perspectiva essencialista, a forma de prestação do serviço não é o fator unicamente determinante à definição de sua natureza econômica. A respeito, é válido destacar as lições do professor Alexandre dos Santos de Aragão, no sentido de que não é pelo fato de a lei ou o regulamento se referir nominalmente à autorização que, como em um passe de mágica, a atividade deixa de ser serviço público ou monopólio público para ser uma atividade privada. Se o regime jurídico da atividade indicar os traços da titularidade estatal, o instrumento que legitima sua prestação por particular terá necessariamente natureza contratual. é a natureza estatal ou privada do serviço que determina a forma e não vice-versa. Além do mais, é necessário compreender que em setores regulados federais o Instituto dos Contratos de Autorização se diferencia muitíssimo das lições clássicas do direito administrativo que ombreiam as autorizações a atos administrativos vinculados. De fato, percebe-se que em diversos setores regulados os contratos de autorização têm sido empregados na prestação de serviços públicos, como exemplos podem ser citados a exploração de instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.815, e a prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros, artigo 13, inciso 5º da Lei nº 10.233, de 2001. As autorizações de serviços de telecomunicações afiguram-se muito mais próximas daquilo que a doutrina administrativista estrangeira cunhou de autorizações administrativas operativas ou autorizações de funcionamento. Diferentemente das autorizações administrativas tradicionais, aquelas não se esgotam na simples emissão unilateral do ato, mas marcam uma vinculação permanente com a administração com a finalidade de tutelar o interesse público. Diante do caráter público dos serviços de telecomunicações, tem-se que a finalidade expressa da norma impugnada nessa DIN é a de garantir a exposição de um serviço público de interesse da coletividade. Nesse aspecto, fica claro que a edição de uma lei federal nacional sobre o tema é medida adequada à finalidade a ser perseguida, até mesmo para evitar as distorções regulatórias que historicamente têm obstado um tratamento uniforme da matéria a nível nacional, como já foi demonstrado. Por último, a necessidade do meio utilizado. O subprincípio da necessidade significa que nenhum meio menos gravoso revelasse-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo almejado pudesse alcançar com a adoção de medida que se revela a um só tempo adequada e menos onerosa. Ressalte-se que, na prática, a adequação e a necessidade não têm o mesmo peso ou relevância no juízo de ponderação. Assim, apenas o que é adequado pode ser necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado. A discussão que se coloca aqui é se a lei geral das antenas poderia ter previsto um meio menos gravoso na instituição do ônus real. Uma hipótese, por exemplo, poderia ser a de autorizar alguma forma de cobrança limitada pelo uso das faixas de domínio, afastando-se o regime de gratuidade integral. O grande problema de uma solução nesse sentido, no entanto, seria mais uma vez o de deixar ao poder dos Estados a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, o que poderia gerar ou distorções na política regulatória do Serviço Federal. A rigor, em cada estado da federação, o valor a ser fixado deveria considerar fatores econômicos que nem são do conhecimento nem estão ao alcance dos governos estaduais ou municipais, tais como o custo da implantação da rede, a expectativa da receita das concessionárias de telecomunicações, entre outros. Na realidade, existe uma forte lógica econômica na extensão nacional da gratuidade. Evitar que custos pela utilização da faixa de domínio sejam repassados aos consumidores de telecomunicações, sem que isso tenha sido idealizado pelo poder concedente deste serviço. Como bem destacado em estudo econômico, juntado aos autos por um dos amigos, Cury, a cobrança do direito de passagem, mesmo que de maneira uniforme, pelas diferentes esferas da administração pública e concessionárias, já elevaria o custo ao consumidor final, dificultando o acesso aos serviços e iria na contramão da política nacional de telecomunicações. A existência da não uniformidade da cobrança, por sua vez, traz uma dificuldade a mais, uma vez que passa a interferir na decisão alocativa das empresas, podendo resultar na expansão ineficiente da rede, assim como cria maior necessidade de supervisão e acompanhamento das diferentes legislações, que se refletem em maior custo com recursos humanos nas empresas. LCA, consultoria, impactos esperados da cobrança do direito de passagem para instalação de infraestrutura de telecomunicações. Assim, parece-me que não haveria meio menos gravoso, igualmente eficaz para assegurar a finalidade da norma impugnada. Agora, sobre a proporcionalidade de sentido estrito, eu digo, presidente, o seguinte. Por fim, do ponto de vista da proporcionalidade de sentido estrito, o prejuízo, avaliar se a norma trouxe salvaguardas para permitir um controle de sintonia fina, indicando a justeza da solução encontrada ou a necessidade de sua revisão. No caso concreto, verifique-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo. Observa-se, por exemplo, que a instituição do direito de passagem, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12, não abrange os custos necessários à instalação, à operação, à manutenção e à remoção da infraestrutura e dos equipamentos, que deverão ser arcados para a entidade interessada, e não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativo. Resta assegurada, portanto, a eventual reparação por danos gerados a partir do uso dos bens. Além disso, como já dito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 12, o direito de passagem será autorizado pelos próprios órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada. É também muito importante que se entenda que o parágrafo 2º do artigo 12, especialmente na sua parte final, prevê que a gratuidade do direito de passagem não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativo. No mesmo sentido, o parágrafo 5º do artigo 6º do decreto 10.480, de 2020, também prevê que os danos decorrentes da não adequação das obras e serviços de instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações de que trata o parágrafo 4º serão passíveis de indenização ao órgão ou à entidade gestora. Essas previsões, ao meu ver, já deixam claro que o direito de passagem previsto na lei federal não representa qualquer tipo de aniquilamento da propriedade dos bens dos estados e municípios, já que a previsão abstrata da norma não impede que, em casos individuais, desde que comprovado o dano advindo da restrição significativa ao uso da faixa de domínio, seja pleiteada uma eventual reparação, seja em face da concessionária de telecomunicações, seja em face da própria união. É importante recordar, presidente, ainda que, considerando que os efeitos do artigo 12 se aplicam apenas aos contratos que decorram de licitações posteriores à data da promulgação da lei, o dispositivo encontra-se plenamente alinhado ao princípio da segurança jurídica e à proteção ao ato jurídico perfeito, o que igualmente corrobora a proporcionalidade em sentido estrito da norma. Assim, examinando com afinco o complexo normativo impugnado, verifica-se que a restrição imposta do direito de propriedade dos bens estaduais não é feita de forma adequada, razoável e proporcional. Eu chego ao final, presidente, dizendo o seguinte, por fim, apenas para que fique claro o alcance do entendimento vinculado no presente de voto, é oportuno ressaltar que não se está aqui a julgar nem mesmo a se estabelecer tese que afirme ou negue a possibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio fundamentada na lei geral de concessões. No âmbito das relações privadas entre concessionários, há um entendimento jurisprudencial majoritário no STJ, no sentido de que poderá o poder concedente, na forma do artigo 11 da lei 8987, prevê em favor da concessionária na edital de licitação a possibilidade de outras fônicas provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórios ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Resp 975-097, relatora-ministra Denise Arruda, redator para o acordo do ministro Humberto Martins. Os ministros dessa Suprema Corte, por sua vez, principalmente por meio de decisões monocráticas, têm aplicado tal entendimento a lides privados, em que se disputa a licitude da retribuição onerosa pelo uso das faixas de domínio. Citem-se como exemplo, nesse sentido, o RE 1181353, Companhia Jaguari de Energia versus Renovias Concessionária, da relatoria da ministra Caimel Luz, o ARI 1252137, Companhia de Gás de São Paulo, Congas versus Nova Dutra, Concessionária da Rodovia Presidente Dutra, de relatoria do ministro Fachin, dentre outros. Salienta-se que decisões recentes, tanto do STJ, quanto do próprio Supremo, têm indicado a possibilidade de reversão desse entendimento, sob o argumento de que a utilização do solo, subsolo, ou espaço aéreo, se reverte em favor da sociedade, razão pela qual não cabe a fixação de preço público. Destaque-se, nesse sentido, julgado de 2019, da segunda turma do STJ, e ainda julgado de 2020, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Lewandowski. Ainda que se trate de trecho de rodovia, objeto de concessão de serviço público, é indevida a retribuição pecuniária por utilização de faixa de domínio público, de vias públicas, por constituir bem de uso comum do povo, relator ministro Lewandowski. De todo modo, independentemente do que se passa nos litígios privados, em que é controvertida a aplicação do artigo 11 da lei 8987-95, o que se discute na presente adim é se o legislador federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, poderia, por exceção normativa clara, impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínio. Por isso, no presente caso, especificamente parece aqui ser plenamente aplicável a lógica de que lex especial derroba lex generale. A contrário do senso, o argumento de que a cobrança pelo uso da faixa de domínio seria sempre permitida pelo artigo 11 da lei 8987, seria equivalente a atribuir à lei geral de concessões status supra-legal a conduzir o artigo 12 da lei 13.116 à inconstitucionalidade. Aqui há a concretização clara de um conflito federativo entre a competência do Estado-membro para a gestão e tutela do seu patrimônio e a competência da União para legislar sobre telecomunicações ou energia elétrica. Em situações como a hora em tela, a possibilidade de um ente público, como ente estadual, cobrar pelo uso de seus bens não pode impor um ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviço público de outra esfera da federação. O advogado-geral da União, inclusive, invocou a doutrina ou a teoria dos poderes implícitos. Nesse ponto, entendo que o legislador federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, poderia, por exceção normativa clara, impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínios de rodovias estaduais. Assim, por todos esses motivos, não antevejo qualquer violação condicional também ao direito de propriedade e, por isso, presidente, estou encerrando o voto no sentido de conhecer da apresentação, mas no mérito julgar a sua improcedência. É como vota. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Cumprimento, vossa excelência, pela densidade do voto num tema que precisa ser pacificado realmente e comunico aos eminentes pares que nós continuaremos esse julgamento amanhã sem prejuízo da pauta que será distribuída com outros feitos também. Tendo em vista o adiantado da hora, eu declaro encerrado a sessão agradecendo a todos, aos seus servidores e aos advogados, que presente seus eminentes ministros por essa tarde exitosa de um voto que mostrou a coesão da nossa corte. Muito obrigado. 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 Tchau.